Tio Leopoldo Ai, ninguém entende as minhas perguntas Eu entendo, Kika Eu sou um dos meios de transporte mais importantes que o homem inventou Eu sirvo para transportar pessoas como o seu tio Levo cargas, cartas, encomendas, animais e muito mais Eu atravesso longas distâncias e cruzo oceanos em pouquíssimo tempo, Kikinha E de onde veio a ideia de inventar você? Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont criou o meu bisavô O 14 Bis Um avião feito de bambu e linho, Kika O primeiro voo da história aconteceu em Paris Na capital da França, o 14 Bis voou 100 metros a 35 quilômetros por hora E a 2 metros do chão foi um sucesso Em pouco tempo, começaram a aparecer aviões bem mais modernos E em 1924, o meu avô Avião conseguiu dar uma volta ao redor do mundo O tempo também voava E em 1937, apareceu a turbina Turbina? Um supermotor que substituiu a antiga hélice Com as turbinas, os aviões ficaram com mais potência e velocidade O motor retira o ar da atmosfera e o esquenta pela queima do querosene Soltando gases com uma baita força Está aí o impulso para o avião voar mais alto e mais rápido E graças a esta superinvenção, em 1958, nasceu o meu papai O avião a jato Hoje, existem aviões de muitos tipos, pesos e tamanhos Os aviões a jato, como eu, voam a mais de 13 mil metros de altitude Bem acima das nuvens Transportam até 500 pessoas Eu, por exemplo, voo a mais de 900 quilômetros por hora, Kika Isso quer dizer que eu posso viajar de São Paulo até Salvador em pouco mais de duas horas Eu sou fabricado com mais de 132 mil peças E peso mais de 300 mil quilos O mesmo peso que 50 elefantes juntos ou 400 vacas Meu nome é Jumbo Jumbo Pesado assim e voador, você deveria se chamar Dumbo Aquele elefante voador do desenho animado Só que eu não tenho orelhas São as minhas asas que me sustentam no ar, Kika As minhas asas inclinadas fazem força sobre o ar e o empurram para baixo O ar reage e empurra as asas para cima A força dos motores me leva para frente E lá vou eu Olha lá, o tio Leopoldo Oi, Kika Oi, tio Graças ao Santos Dumont O inventor do 14B Você chegou rapidinho em um jato com turbinas Que voa a mais de 900 quilômetros por hora E a mais de 13 mil metros de altura E que pesa mais de 50 elefantes Elefante Você chegou aqui voando para visitar a sua sobrinha do coração Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar Hum... Atenção, senhores passageiros Um tchauzinho a jato, uma boa viagem E até o programa que vem com mais um De Onde Vem Um tchauzinho a jato, um tchauzinho a jato, um tchauzinho a jato, um tchauzinho a jato, um tchauzinho a jatozinha, 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 um tchauzinho a jatozinha